E eu quero me dirigir diretamente às mulheres que me assistem através desse site. Por que eu quero me dirigir particularmente às mulheres? Primeiro porque é a primeira oportunidade que nós temos de eleger a primeira mulher presidente da república, numa sociedade em que 52% é constituída de mulheres e de eleitoras. Somos 52% dos eleitores. Se nós quiséssemos, só nós elegeríamos de presidente da república a vereador ou a vereadora. E nunca nós tivemos oportunidade de governar o país. E nós vivemos num país machista, um país patriarcal, um país homofóbico, acha que o centro de tudo é o homem, que nós somos inferiores, que nós não somos competentes, que nós temos que ser comandadas. Mas a realidade tem mostrado o oposto disso. Por exemplo, no âmbito da família, é a mulher que administra o orçamento familiar. E é um orçamento familiar curto para a maioria das famílias. Em geral, mais de 40% das mulheres são chefes de família. Portanto, elas trabalham fora, elas cuidam da casa e elas sustentam a família. E ela consegue fazer da forma mais competente e mais criteriosa o que mostra que nós somos competentes. É impressionante a quantidade de entidades, de grupos, de associações, de movimentos populares, com a ajuda do governo federal, através, inclusive, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação Informática, recursos públicos para financiar cursos de informática nas periferias mais distantes dos grandes cidades urbanas, como existe aqui em São Paulo, como também nas cidades médias e pequenas desse imenso país. Então, por tudo isso, pela experiência que nós realizamos como prefeita dessa cidade, sujeita também a toda essa perseguição, essa baixaria, essa má vontade, essa má fé da elite conservadora reacionária dessa cidade, é provavelmente aquilo que a Dilma vai ter que sofrer depois de eleita, mas vai ter o nosso apoio, a nossa solidariedade, a nossa presença efetiva. E eu digo a você, companheira que me ouve, que me assiste, companheira internauta, nos dê essa oportunidade de se eleger pela primeira vez uma mulher para nos representar no centro mais poderoso do país, que é a presidência da República. Conto com você e vamos à vitória no próximo dia 31 de outubro, se Deus quiser. Dilma Presidente. Para o Brasil seguir mudando. Dilma Presidente. Para as convocas. Dilma Presidente. E aí